Baixa a calça, são tropeque, deixa o biguinho de fora Entra na borda, rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, toca cola, olha a calça toda hora de tanto se esfregar Saia de corpo, baixa de barriguinha de fora Entra na borda, rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos sessenta que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre Ele levanta e acende, acende o fogo da mar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre Ele levanta e acende, acende o fogo da comadre E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão Baixa a calça, são tropeguinhas de um piquinho de fora Entra na borda, rebola, rebolando sem parar É gera, 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 geração, coca-cola, mora a calça toda hora de tanto se esfregar Saia de corpo, bachura e barriguinha de fora Entra na borda, rebolando sem parar É gera, gera, geração, ano sessenta que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre Ele levanta e acende, acende o fogo da cumadre Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compadre Ele levanta e acende, acende o fogo da cumadre E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente, requebrando, esfregando, rebolando até o chão Vai de bundinha, arremessendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vamos animar, vamos lá, vamos lá, na palma da mão Ei, todo mundo assim E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto